E aí pessoal, mais uma jogabilidade, o mutation dessa semana vai ser campo de energia temporal, vai ser implantado ao longo do mapa E o segundo mutation é Void Rift, eles vão aparecer aleatoriamente no mapa, gerando soldados até a sua destruição Então são dois mutation que vai tentar infernizar ou dificultar a sua vida durante o jogo Estou jogando com a zaga no mapa Minor Evacuation, no level 80 E o meu colega sim é o Raynor, acredito que pelo menos é uma boa combinação e a gente vai conseguir jogar tranquilamente este mapa Mas vocês sabem que o mutation em si ele é teoricamente difícil Então eu acabo fazendo um pouco mais de tropas do que o comum Então em vez de fazer 3 Hesteres, eu vou acabar fazendo 4 para ter uma boa produção de soldados E de resto, desenvolvimento com a zaga é igual, vocês vão ver assim Que eu sempre uso a mesma estratégia, é você tentar fazer o máximo de construção possível Fazer 4 Hesteres e fazer o máximo de soldados, que eu acho que o limite é 100 de supply Então esse mapa não é assim tão difícil, dá para você fazer tranquilamente Apenas assim, nas primeiras ou segundas ondas, você tem que fazer bastante soldado Ou tem que tirar soldados com um pouco mais de rapidez Pois, vai vir uma horda de zumbis ou infectados que vai tentar destruir algumas naves de evacuação E você tem que proteger essas naves durante o ataque inimigo Não é tão difícil, dá para fazer tranquilamente A única coisa que eu também não gostei é que nesse mapa ele não tem uma base inimiga Não, tem alguns pontos com algumas construções inimigas Mas base em si, base inimiga não tem Então é uma dificuldade até que mediana E durante quando você vai proteger a nave de evacuação É lógico que nas últimas ondas de ataque inimigo Vai vir umas tropas um pouco fortes Mas nada assim tão difícil E vocês podem notar que já começou a vir um ataque É porque já começou a sair esses Void Rifts Que vão gerando vários soldados No modo normal assim, dificilmente inimigo ataca a sua base Geralmente ataca mais a sua base secundária Não a principal Então já dá para notar que é um pouco mais difícil do que o comum Caramba, tá vindo ataque aqui e deixou Caramba, cadê meus Erguiligs? Aí, meu colega ele soltou a espécie dos Banshee Acho que eu vou ter que fazer o máximo de soldados E destruir aqueles Void Rifts que está enchendo o saco Para piorar, aquela nave já está começando a partir Então eu tenho que mandar tropas para proteger aquela nave Para variar, acho que vou ter que fazer também algumas defesas Caramba Eu acho que está para sair um Void Rifts aqui, ó É, falei Então já destruímos esse Void Rifts Eu vou primeiro assim defender essa nave de evacuação Nave de transporte E depois eu vou destruir esses Void Rifts Que se você não fazer isso vai começar a vir tanto inimigo Aí vai complicar um pouco a sua vida Então deixa eu fazer logo aqui E desenvolver mais rápido possível E pra variar, eu que estou segurando aqui o mapa É, tem uma pequena ajuda, né Com alguns pequenos Mariner Mano, tá vindo vários ataques Eu acho que vou ter que começar a fazer defesa na minha base I'm calling in the hot period Our allies are in combat We need more minerals We require more minerals Agreed Don't let the infested destroy the ship My people's lives are at stake Ah, os caras entrando no túnel Deixa eu destruir aqui o Void Rifts Eu acho que Já tá complicando um pouco Então Vamos destruir logo Aí vou fazer mais um hatcher aqui O terceiro O bichinho chato, mano Ó, se bem que saiu um Void Rifts Bem assim, bem na cara do Bem na cara do Gol, né É, posso dizer que o mutation tá um pouco difícil Mais um Void Rifts destruído Deixa eu destruir aqui em cima Que Está prestes a surgir Beleza Eu já tenho que começar a preparar E fazer a minha base secundária Pra aumentar a entrada de recursos É, vou aproveitar pra destruir essa parte O que mais? Oh, não tem ninguém lá Ah, tem Deixa eu ajudar ele aqui então Aqui já saiu a missão secundária Pra você matar um tal de Lightbringer Aí eu vou lá fazer a missão secundária Ai cara, o cara se escondeu E aí E aí E aí E aí Bom, vou deixar meu colega para proteger a nave, enquanto eu vou destruindo esses Void Rift. E aí eu vou colocar algumas pequenas defesas, tem que ter pelo menos o mínimo para poder segurar o ataque inimigo, então eu vou destruir esses dois Void Rift. Ah, para piorar já saiu uma nova missão secundária, que é para destruir dois robôs gigantes. Acho que com as tropas que eu tenho agora eu vou conseguir fazer a missão secundária, então vamos lá. Não, nós precisamos mais minerais. Nós... Metamorphosis? Metamorphosis? Não é suficiente. Nossas forças estão sob ataca. Nossas forças têm encontrado o inimigo no combate. E aí eu vou soltar o especial da Zagara. Nossos alíos estão atingidos. Nossos alíos estão atingidos. A gente está atingidos. Aí, de quebra surgiu um Void Rift, então vamos destruir esse aqui. Olha que a gente já tá quase na metade do jogo E pela primeira vez Eu não consegui fazer a minha expansão Tá vindo assim tanto ataque Que não tá dando pra gente concentrar Mas vamos lá fazer Nessa região Nos atingentes estão no combate Nos atingentes estão nos inimigos no combate Nos atingentesam nos atingentes Nos atingentes estão no combate As famílias vão viver Bom, já feito a limpa da base inimiga, deixa eu fazer aqui a expansão, se bem que eu vou ter que protege um pouco, ó mais um Void Rift surgindo, tá ousado esses Void Rifts É, se bem que se vinha um ataque aqui agora, já era Ai tá, tá vindo ataque na minha base Que estranho, tá vindo ataque mas, meu colega não tá, não tá lá protegendo, que estranho Eu vou ter que fazer também algumas defesas aqui na base secundária Porque geralmente vem esses Esses inimigos aí Pô, esses Void Rifts tá chato nesse mapa, ó, não para de vir Mas deixa eu colocar algumas defesas iniciais Só pra falar que tem Destruir aqui mais um Void Rift Acho que eu vou fazer mais uma defesa aqui, terrestre e outra aérea É, olha só os caras atacando É, vou usar aqui o especial da Zagara É, olha só os caras atacando Tá vindo na minha base aqui, meu As forças tem mais de inimigo em combate, nós precisamos mais minerares Nossa venha ainda será completa Bom, enquanto meu colega ele vai protegendo as naves Eu vou focar em ficar destruindo esses Void Rifts, eu acho melhor Melhor cada um ficar separado de certas tarefas Aí fica bem melhor Olha só, já destruíram a minha defesa Ah mano, tá vindo ataque meu, caramba Bom, pelo menos é a última onda que a gente tem que proteger Aí só finalizando isso já acaba a missão Então nesse meio tempo eu vou focar nos Void Rifts Caramba, tá vindo ataque de novo Vou colocar mais uma defesa terrestre Falando Agora, vamos lá O Hive Cluster está se precisando de ataque O nosso alimento tem conhecido o inimigo Nos alimento estão em combate O que são suas comandões? E aí, destruir só mais um aqui, o último vai de Rift, acho que já calma, né? É, falei no diabo e surgiu mais quatro. Tem uma base inimiga aqui em cima, eu vou aproveitar pra matar todo mundo. E aí, eu vou aproveitar pra mim. Nessa, destruímos vários Overlogs inimigos Acho que alguém está atacando aqui a nossa base, então deixa eu mandar aqui as minhas tropas e já finaliza aqui a missão O que são os seus comandos? Comandos inacceptáveis, estamos no máximo de suporte O tempo está subido, esse ship está indo agora, se gostando ou não Eles nunca vão fazer isso em si Deixa eu fazer alguns upgrades aéreos É, eu vou aproveitar para destruir esses Void Rates Usei o Especial da Zagara para ajudar Mais um Void Rift Ah, beleza Era só ficar em cima que ele não aparece, então... Interessante saber disso Não vou deixar esse cara nascer não É, bom, finalizamos aqui a missão É, basicamente isso Espero que vocês gostem do vídeo, deixe seu like E se inscreva no canal para estar por dentro de próximos gameplays Valeu! Tchau